A investigação contra o senador Flávio Bolsonaro é questionada no STJ. Os detalhes com Marcelo Matos. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça anulou as quebras de sigilo de Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O julgamento foi marcado pelo embate de Fischer com o ministro João Otávio de Noronha. Nos bastidores, Noronha é descrito como alinhado ao Palácio do Planalto e teria articulado a nulidade do acesso ao Ministério Público, aos relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, bem como as quebras de sigilo do senador Flávio Bolsonaro. Muita gente fala, mas esse crime da rachadinha é um crime comum, é um crime pequeno, um crime que boa parte dos parlamentares cometem. Olha, justamente por isso ele precisa ser punido. Eu concordo com o Narlok que não só o crime de rachadinha do senador Flávio Bolsonaro deve ser punido, caso ele o tenha cometido, como todos os crimes de rachadinha devem ser punidos na forma da lei. Não sei exatamente qual é a penalidade para essa infração, para esse crime. Se é que de fato é crime. Agora, deve ser punido seguindo o devido processo legal. Isso é uma coisa que a gente tem que começar a se acostumar no Brasil. Vale para o Lula, vale para o Flávio Bolsonaro, vale para o Daniel Silveira, vale para a Flor de Lis, vale para todo mundo. devido processo legal. As pessoas precisam, e isso vale para a forma como as provas são coletadas pelo Ministério Público, pela Polícia Federal. O entendimento, não é como diz a reportagem só do ministro Noronha, não. O entendimento de quatro dos ministros foi de que as provas foram coletadas de forma ilegal. Isso é uma doutrina clássica do direito. Doutrina do fruto da árvore envenenada. Se a árvore está envenenada, ou seja, se as provas foram coletadas ilegalmente, elas são nulas. São nulas para efeito de acusação. Então, eu lamento, é importante que os órgãos de investigação brasileiros, o Ministério Público, a Polícia Federal, etc., respeitem o devido processo legal na hora de coletagem de provas. Respeitem o devido processo legal na hora de fazerem um julgamento. Porque senão corre o risco de a gente ter pessoas que podem ser, sim, culpadas, podem ter cometido, sim, seus crimes e a gente ter tudo jogado por água abaixo por falta do cumprimento desse processo.